Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é o Operação Cinema. E hoje vamos falar sobre a incrível evolução do Homem-Morcego, de como isso virou isso. Bora? Lembrando que vamos falar apenas de séries de TV e filmes, ok? Vamos nessa! O primeiro ator a dar vida ao Batman foi o Lewis Wilson. Lewis... 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 Lewis Wilson. Na série de TV do Batman em 1943. Como vocês podem ver, o uniforme do Batman tá muito estranho. Mas acredite, isso era bom na época, era bem fiel às revistas em quadrinhos. É, eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade. Essa série do Batman teve 15 episódios. E apesar de muitas pessoas nunca terem assistido, foi a primeira vez que o Batman apareceu na TV. Em seguida tivemos o ator Robert Lowry na série de TV do Batman em Hobbie, em 1949. É, o uniforme do Batman ainda continua bem estranho. Uma coisa que mudou é que as orelhas do Batman estão ainda mais pontudas agora. Cara, isso é muito estranho. De qualquer forma, esse foi o segundo Batman que apareceu na TV. O segundo ator a dar vida ao Batman. Em 1966 tivemos o famoso Batman de Adam West em sua série de TV. Eu disse famoso porque foi um dos Batmans que ficou mais marcado que é falado até hoje. Porque foi um Batman clássico que era muito puxado pro humor. Como aquela famosa cena que o Batman surfa com o Coringa. Cara, eu não me canso dessa cena. Sério, não existe no mundo uma cena melhor do que essa. E vocês perceberam que o uniforme dele deu uma leve mudada. Ficou um pouco mais colorido. É porque as outras eram preto e branco, né Dearo? Além da série de TV, Adam West também fez um filme como Batman. E nesse filme tem uma cena muito boa. Que o Batman tá lá segurando uma bomba que vai explodir. E ele não sabe o que ele faz com essa bomba. Talvez esse Batman não tenha sido o melhor Batman de todos. Mas com certeza foi o mais engraçado. Nosso próximo ator é o Michael Keaton. E agora sim, uma grande evolução do Batman. O uniforme do Batman finalmente está sombrio. Isso sim dá medo nos inimigos. É, embora o pescoço dele ficou paralisado, né. Porque ele tipo, não podia fazer assim com esse uniforme. Era um negócio fixo. Aí pra olhar pro ladinho ele tinha que fazer meio que assim, ó. Eu só mexi o olhinho. E com a direção de Tim Burton, Batman deixou de ser zoeiro e surfar com o Coringa. Agora ele é sombrio e da noite, como o Batman deve ser. O Michael Keaton fez dois filmes como o Batman. O Batman de 1989. E Batman, o retorno de 1992, onde tivemos leves mudanças no uniforme. Está com ciúme porque eu sou um monstro às claras e você precisa usar máscara. Pode ser que sim. Mas tudo se resume numa coisa. Quem é que segura o guarda-chuva? Em 1995 tivemos Batman eternamente. Com agora, Val Kilmer, no papel do morcegão. A verão é um jogo. O que é sobre o tipo de cara? É o carro, certo? Chixas love o carro. Agora o Batman tem um uniforme, tem uma armadura lá que tem músculos esculpidos É, e ela brilha bastante também, como vocês podem ver E também sumiu aquele símbolo clássico amarelo do Batman Agora é só um negócio aqui, o morcego, né? Ah, e nesse filme também temos o uniforme do Batman com mamilos Gente, pra que colocar mamilos no uniforme do Batman? Não existe uma resposta pra essa pergunta, simplesmente eles colocaram os benditos mamilos Chega de mamilos, vamos para o próximo Batman Nosso próximo Batman foi feito por George Clooney no filme Batman e Robin de 1997 Peraí, por que esse uniforme do Batman também tem mamilos? Sim, tivemos a volta dos mamilos Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse filme, no quadro não assista esse filme Por quê? Porque foi considerado um dos piores filmes do Batman Não, o pior filme do Batman e um dos piores filmes de super-heróis já feitos Caso você queira assistir é só clicar nesse card aqui depois, eu não sei de que lado fica Tá aparecendo aqui de algum lado E nesse filme o Batman troca de uniforme toda hora, eu não sei o que acontece Finalmente chegamos no Batman de Christian Bale Ele fez a trilogia do Batman que todo mundo adorou, cara Ator bom, Batman sombrio, um Batmóvel muito da hora Vilões bons, uma história boa, cara Foi perfeita essa trilogia O primeiro filme foi Batman Begins, em 2005 Em 2008 tivemos Batman, o Cavaleiro das Trevas Onde o Batman tem como vilão o Coringa, do Heath Ledger Cara, esse filme é sensacional Sabe, por algum tempo eu pensei que fosse mesmo o Dante Mas o jeito que você se jogou atrás dela E finalizando nossa trilogia em 2012 Tivemos o filme O Cavaleiro das Trevas, O Retorno E se você nunca assistiu essa trilogia Eu rio queimando muito que você assista Foi muito bom essa adaptação do Christopher Nolan O diretor, né, pro Batman Cara, ficou sensacional É um Batman sombrio, sabe Que todo mundo gosta de ver E nosso último Batman apareceu nesse ano de 2016 Agora, o Ben Affleck entrou na pele do morcegão No filme Batman vs Superman Antes do filme tava todo mundo zoando o Ben Affleck, né Ah, que ele não é um bom ator Que ele vai ficar ruim Que ele não vai ser o bom Batman Mas cara, chegou na hora do filme Foi sensacional Cara, o uniforme desse Batman Meu Deus É muito louco, cara E ele também fez uma pequena aparição No filme O Esquadrão Suicida Correndo atrás do Coringa lá E ano que vem vamos ter mais Batman de Ben Affleck No filme da Liga da Justiça O Batman vai estar montando a Liga da Justiça Vai estar convidando a galera e tal Cara, esse filme vai ser muito doido Em 2018 vamos ter a continuação A Liga da Justiça Parte 2 Ou seja, mais Batman nos cinemas E essa foi a incrível evolução do Batman Pergunta Qual foi o Batman que você mais gostou? Comenta aí embaixo Quero ver seu comentário, hein Comenta aí Cara, eu acho que o meu é o que surfa com o Coringa Cara, não tem como ser melhor que aquele E hoje o canal Operação Cinema Começa uma parceria com a loja Estúdio PC Que é uma loja que vende o quê? PC Isso mesmo Quando eu precisei montar um PC Eu não sabia o que eu fazia Por quê? Porque eu sou noob Eu não tendo nada de PC Eu não sabia que peça eu colocava Eu não sabia nada Eu estava totalmente perdido Não sabia o que eu fazia da minha vida Em relação a comprar um PC Mas a loja Estúdio PC é muito boa, cara Por quê? Porque lá tem pessoas que te ajudam Que entendem muito lá de computadores E que te ajudam a montar um PC Pra aquilo que você quer fazer com ele Ah, eu quero um PC pra editar vídeos loucamente Ah, eu quero um PC pra jogar GTA V no Ultra Dearo, que PC que eu monto? Que peça que eu compro? Que memória? Que placa de vídeo eu compro, Dearo? Pfff Eu não faço ideia Eu não entendo nada de PC Mas os caras do Estúdio PC, cara Eles entendem muito Então manda uma mensagem lá pra eles Que aí vocês conversam Vê se o seu dinheiro dá pra comprar as peças que você quer Vê o que o seu dinheiro dá pra fazer Pra rodar o jogo que você quer, tá ligado? Que daí eles te passam um PC perfeito Pra aquilo que você precisa fazer, né? No preço mais baixo possível Eu vou deixar o link da loja aí na descrição do vídeo Tem as redes sociais também E tem um canal no YouTube deles também Tá tudo aí embaixo na descrição, beleza? Acessa lá Manda uma mensagem pra eles Poxa, custa nada Você pode ver que peça que você compra Quanto ficaria um PC pra rodar o jogo que você quer Pra editar um vídeo, beleza? Manda uma mensagem Custa nada E bom, galera Se vocês curtiram esse vídeo Mete o dedo nesse like Que é muito importante Ajuda a nós Então é isso Um abraço e tchau!